Deus faz ele entender, abre os olhos dele pra ele ver a verdade, que a Maria é filha dele, meu Deus, abre os olhos dele, Senhor O que que estás fazendo aí, o quê? O que que estás fazendo aí? Não adianta tu rezar pra dizer, pra encobrir o que tu fez? Eu não fiz nada, David, eu não fiz nada Ô Karen, quem é que inventou essa história pra ti, David? No dia que nasceu, eu recebi uma ligação falando que essa filha não era minha Tu acredita numa ligação? Numa pessoa estranha? Tu não acredita em mim? Como é que eu vou dividar da pessoa que ligou? Tu conhece a pessoa? Eu conheço, ela é minha amiga de infância Então quem é que te ligou, David? Olha, quem me ligou foi o neto, ele me falou tudo O quê? Ele me disse que te viu com outro e a criança é a cara da outra pessoa David, é tudo mentira Ele esteve aqui em casa e veio me dar apoio Não, David, a gente vai lá conversar com ele e ele vai ter que dizer isso na minha cara Não, eu já vou ligar pra ele, ele vai vir aqui e a gente vai conversar, tu vai ver Então chama ele aqui em casa, tá? Porque é um absurdo ele fazer isso Tu vai ver como ele vai te desmentir Meu Deus, como ele foi cara de cara Alô, Neto? Olha só, consegue dar um pulinho aqui em casa? Não, fechou? Não, faz a gente dar uma conversadinha Tá, beleza, valeu Vai ver Acredita nele, né? Como ele pode acreditar só nele? Eu que sou mulher dele, ele me desdeia Meu Deus, meu Deus vai me dar forças Oi, Neto, eu entrei Queria conversar comigo? Não, eu queria conversar aqui mesmo É? Trocar uma ideia aqui Uma ideia das três aqui, né? Você que tu queria conversar comigo sozinho, cara? Não, chega aqui Neto, eu quero entender o que que tá acontecendo Olha só Pode falar pra ela, que tu falasse pra mim Que ela, que tu visse ela com outro homem O que que eu falei? Mas não, pô, não bota nessa situação, né? Não, Neto, pode falar a verdade, cara Ela destruiu a minha família, cara Ela destruiu a história, olha Eu não tenho nem falado o que ela fez comigo Pode falar a verdade, ele tá de prova E ele que falou pra mim Tu fizesse isso, Neto Tu falasse isso pra ele, Neto Por quê? Pô, cara, eu vou ser bem sincero, David Pô, carinho Tu não merece esse cara Tu não merece estar com ele Ele não te valoriza Tu acha que tá com alguém que te dê amor de verdade Como é que é, Neto, essa história? Pô, cara, eu vou ser bem sincero Eu sou apaixonado pela tua mulher Cara, eu criaria até o teu filho, cara Eu inventei tudo, me desculpa, mas Diz-se, David Eu falei pra ti que eu não fiz nada Cara, tu fizesse... Não pode mais continuar com ele, cara Tu não pode mais continuar com ele, cara Tu fizesse eu odiar a minha filha, cara Tu és maluco, tu ia acabar com a minha família Cara, eu vou cuidar dessa família melhor do que tu, cara Não, eu vou acabar com a minha casa Tu és maluco, cara Tu és maluco, cara? Eu que sou tua mulher Como é que tu pudesse acreditar nos outros E me deixar do lado? Meu amor, me perdoa, meu amor Me perdoa por ter sido tão cego Meu Deus, eu não ouvi A pessoa que é mais importante na minha vida Me perdoa, amor Eu vou ser um novo homem Vai ser uma nova vida pra gente Vamos recomeçar Vamos esquecer tudo isso aí Tá? Eu te amo, tá? Eu te amo, amor Eu te amo Eu te amo, tá?